Sem dúvida nenhuma, assim, desde o primeiro momento, a gente foi muito bem recebido aqui pelo doutor Aurélio, pela equipe dele. Foi algo muito cativante, que foi determinante também pelo trabalho. Todo o carinho a qual ele... Desculpa, né? Trata... Trata a gente porque... Isso, assim, mexe com a dignidade, com a alegria, com a autoestima da pessoa. E todos os profissionais aqui, desde a entrada até os doutores aqui, todo mundo sabe o seu nome. Sabe, é um cuidado tão grande com você e tenho muito a agradecer. Muito agradecer ao C. Dinheiro nenhum no mundo, o dinheiro que foi investido aqui é pouco, perto da satisfação, do bem-estar. E não só isso, que a gente fica rindo até de uma folha caindo da árvore agora.